Romântico Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vem assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vem assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico 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 Anônimo Romântico Anônimo 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 Fábio Rodrigues Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Ela diz que sou o seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando está comigo Ela é só paixão Amor e ternura Fala que você é só ilusão Uma simples aventura Pois ela me diz que é só feliz Quando está comigo E sou o melhor E você é só Um simples amigo A gente perdeu Nem você nem eu Vai contar vitória Não há ganhador Não há perdedor Nessa louca história E não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Ela diz que sou o seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando está comigo Ela é só paixão Amor e ternura Fala que você é só ilusão Uma simples aventura Pois ela me diz que é só feliz Pode estar comigo E sou o melhor E você é só Um simples amigo A gente perdeu Nem você nem eu Vai contar vitória Não há ganhador Não há perdedor Nessa louca história E não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Um abraço especial A toda a galera da MR Estúdio Gravações Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que estou amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Em nenhum planos Quando tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Em nenhum planos Quando tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que estou amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Em nenhum planos Quando tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Em nenhum planos Quando tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar ocupado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceita Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar ocupado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceita Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Não estou afim de um relacionamento sério Porque já estou vindo De um bem complicado Esse lance de amar Por enquanto eu não quero O meu coração está tão machucado Mas isso não quer dizer Que a gente não fique Em uma balada No fim de semana Depois de uns beijos E uma dose de uísque A gente se entregue E acaba na cama É porque quando Alguém quebra a cara No amor Fica tão assustado Com a dor Feito animal Ferido com medo Por isso Tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontra Pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do muro O tempo é quem vai dizer Nosso futuro Se vai ser pra sempre Ou ser Passageiro É porque quando Alguém quebra a cara No amor Fica tão assustado Com a dor Feito animal Ferido com medo Por isso Tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontra Pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu ser passageiro Por enquanto Por enquanto Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontra Pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu ser passageiro E essa música especialmente A meu parceiro Chico e Milady Do Rolê Tabá E ao te ver Pela primeira vez Eu tremendo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho Amigo De menina Me fez Nascer no peito Essa paixão E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdido nos meus E vontade louca Que eu tenho Te ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Voando a chuva Ao vento Pra poder um pouco Te ver E agora Eu não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca Que eu tenho Te ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Voando a chuva Ao vento Pra poder um pouco Te ver Fábio Rodrigues Os fenômenos do Arrocha Mas agora veja Diz que está mudado Aposentou o copo Nunca mais saber de algo Disse que parou E nunca mais deveria Chorou pela vida Pela mãe Pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está chamando Para as festas e baladas Por a desilusão Quando uma boa causa Toda jura será Perdoada Quando a saudade Maltratava Levando a boca Que era sua Quando ouvindo você Não tomou Quando ouvindo o rádio Maltão Lá no pan da esquina Da tua rua Quando ouvindo você Não tomou Quando a saudade Maltratava Levando a boca Que era sua Quando ouvindo você Não tomou Quando ouvindo o rádio Maltão Lá no pan da esquina Da tua rua Quando ouvindo você Não tomou Mólo especial O bar JM Nossos parceiros pesados Cheira no coração Mas agora veja Diz que está mudado Aposentou o copo Não quer mais saber de algo Disse que parou E nunca mais deveria Chorou pela vida Pela mãe Pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está chamando Para as festas e baladas Por a desilusão Quando uma boa causa Toda alçura Será perdoada Quando a saudade Maltratava Levando a boca Que era sua Quando ouvindo você Não tomou Quando ouvindo o rádio Maltão Lá no pan da esquina Da tua rua Quando a saudade Maltratava Levando a boca Que era sua Quando ouvindo o rádio Maltão Lá no pan da esquina Na tua rua É um ruído você não toma Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha E essa aqui especialmente A toda a galera de São Bento Especialmente a galera do Tupi Que curte o nosso trabalho Fábio Rodrigues e Bandaeros Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra voar Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss na madrugada E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você bate que briga Você oferece intriga Aqui não merece sofrer Agora você bate que briga Você oferece intriga Aqui não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quantos prantos Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Nossa vida é de momento Aproveita o tempo E não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda Te confesso que ainda pode ser muito feliz Lembro que na casa Lembro que na casa onde morava Quantas vezes desse lado Eu também pedia bis Cuidado que se ela for embora A saudade te devora Você não vai suportar Agora ela chora e você ri Amanhã quando partir É você que vai chorar Agora ela chora e você ri Agora ela chora e você ri Amanhã quando partir É você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quantos prantos Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo E não brigue com ela Ei, sofrência Tchê, tchê, tchê Paixão E o parceiro Baltasar Garcia Esse é moral Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Marrocha Bonita Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Como aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais E por acaso este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Esse especial pro meu amigo Rodrigo da RR Motopeças Vamos receber hoje e amanhã também Vamos receber pra esquecer Não para lembrar de alguém Sem você do meu lado aumenta a saudade Um beijo inesquecível, um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Para lembrar meu coração Um caso mal vivido Mas se frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Vai quem tá amando chora Chora Na primeira vez Graça, paixão Vamos receber hoje e amanhã também Vamos receber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos receber hoje e amanhã também Vamos receber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Sem você do meu lado, aumenta a saudade Um beijo inesquecível, um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Para lembrar meu coração Um caso mal vivido, massa e frustração Não ser correspondido, aumenta a solidão Vai quem tá amando chorar, chorar Graça a paixão, vamos rever hoje E amanhã também Vamos rever pra esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos rever hoje E amanhã também Vamos rever pra esquecer Ou para lembrar de alguém Ela foi embora e quem perdeu que chore Hoje estou feliz e quem perdeu que chore Estou solto na balada e quem perdeu que chore Estou curtindo a mulherada e quem perdeu que chore O meu casamento era tão lindo Parecia coisa Era beijinho pra lá Meu neguinho pra cá Um só chamego entre eu e ela Mas o meu casamento e quem perdeu que não perdeu e quem perdeu e quem perdeu e quem perdeu que chore Ela foi embora e quem perdeu que chore Ela foi embora e quem perdeu que chore Estou solto na balada e quem perdeu que chore Tô curtindo a mulherada e quem perdeu que chore O meu casamento era tão lindo Parecia coisa de novela Era beijinho pra lá, meu denguinho pra cá Um só chamego entre eu e ela Mas o tempo passou, o chamego acabou Foi aí que ela foi embora Pensando que eu que perdi Então decidi, quem perdeu que chore Ela foi embora e quem perdeu que chore Hoje estou feliz, quem perdeu que chore Tô solto na balada, quem perdeu que chore Tô curtindo a mulherada e quem perdeu que chore Ela foi embora e quem perdeu que chore Hoje estou feliz, quem perdeu que chore Tô solto na balada, quem perdeu que chore Tô curtindo a mulherada e quem perdeu que chore Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Agro dobrado pra quem fizer A fórmula certa pra esquecer essa mulher Oh sofrência Oh sofrência, mais uma história hein É nóis, é nóis Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça E a saudade E a saudade agora vai doer Quando entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Agro dobrado pra quem fizer A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, a vida boa Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Tô quase louco, pense num prazer Ainda não consigo te esquecer Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Agro dobrado pra quem fizer A fórmula certa pra esquecer essa mulher Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça E a saudade agora vai doer Quando entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero a receita Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Agro dobrado pra quem fizer A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, a vida boa Tomei o whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Tô quase louco, pense num prazer Ainda não consigo te esquecer Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado pra quem fizer A fórmula certa pra esquecer essa mulher Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado pra quem fizer A fórmula certa pra esquecer essa mulher Fábio Rodrigues Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Qual o especial meu amigo Valentino? O homem da Skitnet Bora balançar assim ó Ô seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arrumo um trem bem forte pro bebê Seu Zé Pode ser até pingar de anica Pior que tá não fica Tem alguma coisa errada Com esse trem Eu tô tomando Eu vou bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí lascou No rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou O coração de bebo na ponta arrancou E aí lascou E aí lascou Pede a conta e me pede um táxi Eu vou atravessar essa cidade Nem que seja a pé A culpa de quem é A culpa é do rádio do seu Zé Olha a roça que eu deixo viu Alô Cristiana galera do grupo Arroçando tudo minha amiga Inocência Arroça aí que eu deixo Tem alguma coisa errada Com esse trem Eu tô tomando Eu vou bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí lascou E aí lascou No rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou O coração de bebo na ponta arrancou E aí lascou E aí lascou Pede a conta e me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade Nem que seja a pé A culpa de quem é A culpa é do rádio do seu Zé Eita rádio desgraçado menino Olha a roça que eu deixo viu Alô Cristiana galera do grupo Arroçando tudo minha amiga Inocência Arroça aí que eu deixo MR Estúdio Gravações Alô meu parceiro Mário Júnior Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arroça Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar E eu sei quem ela é E o meu ex está ficando com essa mulher Que a sombota minha mesa ao lado Do lado dela Que eu vou desabafar Já perdi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos desse homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que faz comigo Prazer Eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Cê tá no perco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer Eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal É só pra você saber Que ele me chamava de amor E me traia com você Bola especial Ao meu querido Rodrigo Motopeças Um abraço carinhoso Ao meu parceiro Zequinha do depósito Três irmãos Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex está ficando com essa mulher Garçom, bota minha mesa ao lado Do lado dela Que eu vou desabafar Já perdi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos desse homem Meu Deus do céu Preciso avisar Que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela O que faz comigo Prazer Eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Cê tá no perco sem saída Ele vai ferrar Ele vai ferrar com a sua vida Prazer Eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal É só pra você saber Que ele me chamava de amor E me traia com você É só pra você Os fenômenos do arrocha E essa que é especialmente A minha parceira Inocência Ou sofrência Eu só queria entender Seus pensamentos O que realmente está rolando O que te faz fugir de mim Te juro Estou tentando Estou tentando ler teus olhos Mas percebo que lhes passa E não consegue me encarar Senta aqui um pouco Se depressa Conte tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito Do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você se entrega Teu medo Te cega Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve se passa E assuma de vez Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Eu só queria entender Seus pensamentos O que realmente está rolando O que te faz fugir de mim Te juro Estou tentando ler teus olhos Mas percebo que lhes passa E não consegue me encarar Senta aqui um pouco Se depressa Conte tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito Do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você se entrega Teu medo Te cega Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve se passa E assuma de vez Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Outro especial Meu parceiro Rodrigo Motopeças Esse é o moral Alô Popó Olho no espelho e vejo meu olhar Fico com a esperança Fico com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de te dar Olho da janela e vejo ao luar Brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus, me diga, por favor Como eu possa te encontrar? Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Eu tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tantos olhares me olhando E aí E aí O que é que a gente vai fazer E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou É médio pra desprezo É grama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos Mercurados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Ao frente do tempo perdido Dormindo em quartos separados Especialmente a minha amiga Isa Fechorrea A mulher que cuida dos meus cabelos Pode arrochar que eu deixo Amor Olha nós aí E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou É médio pra desprezo É grama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos É cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo o tempo perdido É cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo o tempo perdido Por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra te amar Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no seu olhar, quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor o meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor o meu mundo e sonhar Fábio Rodrigues e Bandaeros Quando você diz que me quer O coração chorar de dúvida Se realmente quer Se realmente quer porque não fica comigo Ganhando o coração Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Quem já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Um lindo momento de amor Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo Mas comigo não ficou Quando você diz que me quer O coração chorar O coração chorar de dúvida Se realmente quer porque não fica comigo Amigo Tornado o coração e saber Em saber Existe outro Alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me feitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me feitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Eu quero ser a namorada Que você tanto sonhou Tua rosa perfumada Exalando por amor Eu quero ser seu namorado A sua sonha preferida Seu galão apaixonado O seu príncipe encantado Pra chamar por toda a vida Eu quero ser o teu sorriso Mordendo tanto alegria A eva do teu paraíso Quem dera seu poço um dia Seria muito mais que um sonho Além da imaginação Ter mão em singela Perderia uma costela Só pra ser o seu ladrão Coração tá doendo E o peito gemendo Uma louca vontade querendo te amar Eu também tô querendo Por teu doce veneno Também quero te amar Quero sentir em tua boca A cor é louca dos teus beijos Eu quero ser a brisa leve Animando tua pele Desfaçando teu calor Quero a alegria dos amantes Dos viajantes dos teus beijos Eu quero ser a brisa leve Animando tua pele Desfaçando teu valor Eu quero ser o seu amor Você já é meu grande amor Eu quero ser a namorada Que você tanto sonhou Tua rosa perfumada Exalando por amor Eu quero ser o seu namorado A sua joia preferida Seu galano apaixonado O seu príncipe encantado Pra te amar por toda a vida Eu quero ser o teu sorriso Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu amor Quero sentir em tua vontade Querendo te amar Eu também tô querendo O teu doce veneno Também quero te amar Quero sentir em tua boca A cor é louca dos teus beijos Quero sentir a brisa leve Animando tua pele Desfaçando teu valor Quero a alegria dos amantes Hoje amante dos teus beijos Eu quero ser a brisa leve Animando tua pele Desfaçando teu calor Quero ser o seu amor Você já é meu grande amor Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Que eu não vou acreditar Pegou pesado Agora sou eu que vou te humilhar Não vem me dizer Que foi sem querer Porque eu vi tudo Você derruba a bebida nela Querendo se aproximar Pra depois Perdi o número do celular Não é a primeira vez Não foi nem duas ou três Você tá correndo o perigo Se não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais que um amigo Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Que eu não vou acreditar Pegou pesado Agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Que eu não vou acreditar Pegou pesado Agora sou eu que vou te humilhar Não vem me dizer Que foi sem querer Porque eu vi tudo Você derruba a bebida nela Querendo se aproximar Pra depois Perdi o número do celular Não é a primeira vez Não foi nem duas ou três Você tá correndo o perigo Se não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais que um amigo Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Que eu não vou acreditar Pegou pesado Agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Que eu não vou acreditar Pegou pesado Agora sou eu que vou te humilhar Música